A incrível história do encouraçado francês Jean Barthes. O encouraçado Jean Barthes, da classe Richelieu, desempenhou um papel proeminente na marinha francesa durante a Segunda Guerra Mundial. Foi lançado ao mar em 1940 e, apesar de sua construção incompleta e falta de armamento secundário, enfrentou corajosamente os navios de guerra aliados em Casablanca, durante a Operação Tocha, a invasão das colônias francesas de Vichy, no norte da África, pelas forças aliadas. Foi bombardeado e gravemente danificado pelo encouraçado USS Massachusetts na batalha ocorrida em novembro de 1942. Após o fim da guerra, o Jean Barthes foi reparado e modernizado, como é possível ver no jogo da minha bio, servindo na marinha francesa até ser desmantelado na década de 1970.